Um carro, o carro colidiu contra um poste na avenida José Carlos Silva, bairro Farolândia, que impressionante hein? Região sul de Alacaju, por volta das 11 horas da noite de ontem, no acidente uma mulher ficou ferida, poderia ter sido mais grave ainda hein? A coisa foi muito séria, você observa pelas imagens. Segundo a companhia de policiamento de trânsito, a vítima conduziu o carro, quando a vítima de repente perde totalmente o controle do volante e bate exatamente num poste de energia que foi derrubado com tamanho impacto, você vê os homens aí trabalhando, observa pelas imagens, estão trabalhando resolvendo a questão. Inclusive algumas fiações, você observa da rede elétrica, até pegaram fogo na hora, mas as chamas foram controladas pelo corpo de bombeiros. A região ficou naturalmente sem luz durante algumas horas, porém a Energisa está trabalhando no sentido de regularizar toda a situação dos postes atingidos pelo acidente. Situação complicada, nós falamos sempre mais atenção, não sabemos exatamente o que aconteceu, mas a condutora perdeu o controle. Por que perdeu o controle? Tem que ter mais atenção, tem que ter mais cuidado, a coisa poderia ser inclusive mais grave. Lembra sempre, nós vamos falar hoje de chuva, é período de muita chuva e a pista fica escorregadia, a pista fica muito perigosa, então nós precisamos dessa atenção e desse cuidado redobrados, beleza?